Tudo bom, pessoal? Esse vídeo de hoje é um alerta pra vocês. Eu já falei esse mesmo tema no ano passado. Vou deixar o vídeo do ano passado aqui na descrição do vídeo pra vocês lembrarem. Porque naquela época, quando eu falei sobre esse assunto, muitas pessoas criticaram. Falaram, poxa, Daniel, mas você está dizendo que o Paulo Guedes não sabe o que ele está dizendo. Não, não foi isso que eu falei. Eu quis dizer que talvez o Paulo Guedes tivesse uma estratégia diferente daquela estratégia que as pessoas estavam enxergando. O que eu estava mostrando pra todo mundo era que, olha, juros baixos, selic baixa, com impressão de papel moeda, quer dizer, inflação vindo aí. A inflação está corroendo nitidamente o Brasil e os Estados Unidos também. Os Estados Unidos talvez até num cenário um pouco mais desconfortável do que o brasileiro. Porque o americano não está acostumado com inflação. E o brasileiro já está acostumado com inflação. Principalmente os brasileiros com a minha idade acima dos 40, que com certeza lembram das épocas lá de trás, onde o Brasil tinha a inflação de 100% do dia pra noite. Então era uma coisa assim, absurda que tinha. E eu não estou dizendo que vai voltar agora, mas eu estou dizendo pra vocês que nós estamos agora beirando um descontrole inflacionário, de novo, não só no Brasil. Mas o que acontece nos Estados Unidos pode impactar no Brasil e é sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu lembro de um ditado que eu falo sempre pras pessoas. Quando a gente está com raiva, quando a gente está bravo com alguém, a gente sempre pensa, o nosso foco é sempre no que nós podemos fazer para devolver aquilo pra aquela pessoa. Pra devolver a agressão, pra nos defendermos da agressão. Então a gente está preocupado, a gente está focado no que nós podemos fazer contra aquela pessoa. E quase sempre a gente se esquece do que a pessoa pode fazer contra nós mesmos de volta. E é exatamente isso que eu estou imaginando nesse cenário que está acontecendo aqui, economicamente falando, entre Brasil e Estados Unidos. Estados Unidos imprimindo papel novamente, Estados Unidos enfrentando aí um cenário de descontrole inflacionário. Vocês podem olhar aí no preço da gasolina, no preço das obras, nos preços das construções civis e principalmente no preço dos aluguéis. Comecem a dar uma olhada, comecem a pesquisar, comecem a conversar com os corretores, vocês vão ver. Os preços dos aluguéis nas principais capitais, principalmente as capitais do Texas e Flórida, vocês vão ver que os preços dos aluguéis dispararam absurdamente. Muita gente se mudando da Califórnia e de Nova York para o Texas e para a Flórida. E isso fez com que os valores disparassem assim absurdamente. Não só valor de aluguel, mas também valores de diversas outras coisas. Por exemplo, você vai ter, quando você tem a escassez de um determinado produto, você vai ter, obviamente, o aumento do preço desse determinado produto. E você vê isso no consumo do dia a dia, você vê isso, o que você comprava antes com determinado dinheiro, esse dinheiro não está dando mais. No Brasil, você vê nitidamente que o salário mínimo já não acompanhou essa desvalorização que houve, nem mesmo essa desvalorização que vai haver mais agora. Agora, governo brasileiro já se antecipando, falando, não, a nossa meta de inflação era X, vai ser um pouco mais do que isso. E eu duvido que eles batam essa meta de inflação que eles estão prevendo para dezembro agora desse ano. Taxa Selic subiu, deve subir mais ainda, ou seja, mais do que dobrou do que era o ano passado, né? A previsão é que ela mais do que dobre do que era o ano passado. Quando eu previ, falei, olha, Selic está muito baixo, isso aqui vai dar inflação. Não, precisa aquecer a economia. Tá, você precisa aquecer a economia não com incêndio, você aquece aos poucos, você vai subindo. Eu acho que o Brasil agora vai entrar numa situação complicada nessa questão da inflação, né? Os preços devem subir bastante. E uma coisa que eu falo sempre para as pessoas, não sou economista, mas eu falo de uma forma muito simples para as pessoas entenderem. A inflação não é o aumento do preço de um produto. Por exemplo, essa caneta aqui. Vamos dizer que essa caneta aqui hoje, uma caneta, custe um dólar, um real, tá? Daqui um mês, quando há inflação, esta caneta vai ser o mesmo produto, igualzinho. A mesma coisa, não mudou a quantidade, não mudou a cor, não mudou a qualidade dela, não mudou nada. Mas nós precisaremos de dois reais, talvez, para comprar a mesma caneta. Então quer dizer o quê? Não é a caneta que valorizou, é o dinheiro que desvalorizou. Então quer dizer, o real está perdendo valor para produtos de mercado. Consequentemente, perdendo para outros produtos também. Se você chamar o dólar como um produto, hoje o dólar caiu. Por quê? Porque tem muito dólar no mercado. Biden imprimindo dinheiro aí, 4 trilhões para fazer política de sustento, que eu particularmente sou o contrário, já falei isso diversas vezes para vocês. Isso tem arrebentado a economia americana, porque obviamente as pessoas não querem voltar a trabalhar, infelizmente. Você vê que tem vaga de emprego, existe. O que não existe são pessoas querendo voltar a trabalhar, já expliquei isso em outros vídeos. E ele imprimindo mais dinheiro, colocando mais dólar no mercado, a única forma que ele vai ter, infelizmente, anotem aí para depois vocês, eu lembrá-los também num vídeo lá na frente. A única forma dos Estados Unidos pagar tudo isso que vem acontecendo é com um conflito em algum lugar do mundo. Isso já aconteceu lá atrás, se vocês forem olhar historicamente, isso já aconteceu lá atrás, eu falei isso numa entrevista que eu dei ontem para a Jovem Pan. Essas contas dos Estados Unidos já foram equilibradas anteriormente, baseados em conflitos armados em outros lugares do mundo. Então eu imagino que essa conta vai ser equilibrada da mesma forma. Infelizmente é o preço que se paga e infelizmente é o que nós vamos pagar por tudo isso que foi feito, por toda essa política de sustento que foi feita em vários lugares do mundo e por essa inflação que vem se desenhando e que se ela realmente estourar, ela vai estourar diversos mercados no mundo inteiro, que é o que muitos estão chamando aí da crise inexistente. Ou seja, inexistente no sentido de que nunca existiu antes na história, porque vai envolver diversos mercados de uma forma tão agressiva que dificilmente algum outro mercado vai conseguir se sustentar sozinho. Ele vai precisar de outros e isso acaba gerando aí conflitos internacionais. Deus queira que não, Deus queira que estejamos todos errados, mas como eu disse antes pra vocês, inflação tá aí, infelizmente. Preparem-se e comecem a olhar pra um mercado internacional onde vocês conseguem pelo menos ter aí um pouco mais de estabilidade e solidez da moeda. Certo? Grande abraço, fiquem com Deus, bom final de semana pra todos. Obrigado. Obrigado.